Salve, salve, amante da língua portuguesa. Seja muito bem-vindo, muito bem-vindo. Eu sou o professor Marcelo Ribeiro e agora nós vamos começar este estudo importante aí para o seu edital. Este estudo que é, sem sombra de dúvidas, fundamental para que você faça uma grande prova para a Guarda Municipal de Fortaleza. Este evento é especial para a Guarda Municipal de Fortaleza. Se você está acompanhando a nossa aula aqui pelo YouTube ou pela nossa plataforma, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Nós vamos juntos resolver várias questões acerca daquilo que é importante para o seu concurso para que possamos fixar aqui alguns conteúdos, beleza? Galera, desde já, queria falar para você, se você ainda não possui um curso em específico para este edital, você está perdendo tempo. A Guarda Municipal de Fortaleza está aí com o edital batendo a porta e eu tenho certeza que se você quer vestir a farda o quanto antes você se preparar, melhor vai ser para você. Então faz o seguinte, o QR Code que está aparecendo aqui na sua tela vai direcioná-lo ao nosso site. Por lá você vai ter acesso a todos os nossos cursos e a tudo aquilo que você precisa para ir bem na sua prova. Simulados, por lá, todos os finais de semana você vai ter acesso. Você também vai ter acesso a mentorias com o professor Lucas Neto e outros professores aqui da casa também. Além disso, nós temos o nosso simulado, os rankings do simulado são muito importantes para que você saiba em relação a quem vai competir com você, como que você está para fazer este certame. Enfim, são várias as oportunidades que você tem lá na nossa plataforma. Você vai ter acesso a muito conteúdo importante, muito conteúdo que com certeza vai fazer você ir bem na sua prova, vai fazer você ter um passo à frente do seu concorrente. Se você ficou curioso, se isso faz sim sentido para você, você vai aqui ao QR Code que está aparecendo na sua tela e vai conhecer o nosso curso. Vem você também fazer parte da nossa tribo Objetivo Concurso. Beleza? Show de bola, recado dado, não perca esta oportunidade. Bora lá! Professor, vamos falar acerca de quê? Bom, eu trouxe aqui algumas questões, nós vamos embasar o nosso conhecimento nas questões. Até porque você sabe que Michael Phelps só é o Michael Phelps, não é porque ele leu o livro acerca de como nadar, como ser o maior nadador do mundo. Não, Michael Phelps só é o Michael Phelps porque ele pulou na piscina e foi nadar. Beleza? Então a prática foi importante. Pelé, Pelé não foi o rei do futebol simplesmente porque ele leu um livro acerca da realização de como fazer o chute. Já pensou? Vendo um matemático falar como fazer a parábola na hora de chutar a bola. Não! Pelé só é o Pelé porque o Pelé treinou, o Pelé se dedicou. Então, nada a ver nós compararmos justamente a realização de só teoria com só teoria. Nós temos de trabalhar a teoria e associarmos também com as nossas questões. Bacana? Beleza, professor! Por isso, eu trouxe aqui questões que são direcionadas para o seu concurso. Questões que muito provavelmente podem trazer temas. Não digo que as questões em si vão cair na sua prova. Não, não tem essa petulância. Mas temas que aqui estão serão sim objeto de cobrança por parte do seu examinador. E nós vamos juntos sanar muito do que está lá no seu edital com esta nossa aula. Beleza? Bora lá! Então, questão de número 1 na sua tela fala o seguinte. Leia a sentença abaixo. Vamos começar já no Very Hard. Como é que diz a sentença, professor? Diz assim, ó. Atualmente, há adultos diagnosticados com autismo. Beleza, professor. É uma sentença, não é verdade? Sim, uma sentença em que ele nos denota justamente a ideia do autismo. Adultos diagnosticados com autismo. É muito comum, muito comum mesmo, que o autismo seja diagnosticado enquanto na infância, não é ainda? Questão número 1 diz o seguinte. Assinale a opção correta. Bora lá! Vamos assinalar a opção correta. O item A fala... Já vou aqui ao nosso quadro para falar com você. Acerca, ó. Falar acerca do verbo A ver, né? Perdão. Verbo A ver. Este cara aqui é muito importante, muito lembrado em provas, né? O verbo A ver, ele é muito cobrado. Você vai guardar o quê? Você vai guardar a sentença seguinte. O verbo A ver, ele é impessoal. A tendência é que ele seja impessoal, certo? Então, você guarda que o verbo A ver, ó. Uma característica do verbo A ver é que ele é, ó. Impessoal. O que significa dizer que ele é impessoal? Significa dizer que ele não recebe pessoa no discurso. Significa dizer, então, que ele é um verbo que não faz a relação de concordância com o sujeito. Então, a regra é, todo e qualquer verbo deve concordar com o sujeito. Mas o verbo A ver, sozinho, ele é um verbo impessoal. Sendo o verbo impessoal, o que é que vai acontecer com ele? Ele não vai ter de concordar com ninguém. Ele não vai poder concordar com ninguém. Massa? Então, vou colocar um exemplo aqui para você, ó. Quando eu digo assim, há pessoas, pessoas, há pessoas que buscam paz. Buscam paz. Beleza, professor. Há pessoas que buscam paz. Normalmente, se nós formos buscar a figura do meu sujeito, o que é que eu faço? Eu vou ao verbo e pergunto, ô, verbo, quem ou o que? Quem ou o que? Pratica aquela ação. Quem ou o que? Verbo. Quem ou o que há? Ora, a primeira coisa que vem à cabeça é pessoas que buscam paz. Professor, isso aqui é o meu sujeito, tá certo? Errado. Errado por quê? Porque pessoas que aqui estão não desempenham a função de sujeito. Eu não posso dizer que aqui é o meu sujeito, ó. Se eu falar que isso aqui é sujeito, tá, ó, errado. Por quê? Porque o verbo haver sozinho é um verbo impessoal. Se ele é um verbo impessoal, ele não recebe a figura do sujeito. Beleza, então, riscou. Professor, se ele não recebe sujeito, então, o que pessoas que buscam paz desempenham? Ora, pessoas que buscam paz desempenham a função de objeto direto. É isso que a gramática fala. Só para o termo não ficar sem função, beleza? Então, há pessoas que buscam paz. O verbo haver é um verbo impessoal sendo utilizado sozinho. Pessoas que buscam paz é o meu objeto direto, beleza? O núcleo é pessoas, o núcleo desse objeto. Então, um aspecto importante acerca do verbo haver que nós vamos guardar é que ele é especial. Ele é um verbo impessoal. Sozinho, ele é impessoal. Professor, quando é que ele vai ser pessoal? Não vem ao caso no presente momento. Até porque a nossa questão não cobrou isso. Se a gente for falar aqui, a gente vai ter que falar de algumas situações que vão anerar o nosso tempo. Por enquanto, guarda só que ele é impessoal. Se veio sozinho o verbo haver, é impessoal. Não aceita a figura do sujeito. Beleza? Beleza, professor. Professor, eu sei que há uma classificação acerca dos tipos de predicado, não é verdade? Sim. Essa classificação funciona mais ou menos assim. Ó, se você tem um verbo que ele é transitivo direto, ou se você tem um verbo que ele é transitivo indireto, ou se você tem um verbo que é transitivo direto e indireto, somados, ó, ao objeto direto, ou ao objeto indireto, ou ao objeto direto e ao objeto indireto, logicamente, né, se eu estiver falando de um verbo transitivo direto e indireto, ele tem que ter objeto direto e indireto. Se eu estiver trabalhando com esta categoria, você vai dizer que este tipo de predicado é um predicado, ó, verbal. Beleza? Verbal. Perceba que, nesta minha classificação, teoricamente, eu teria um verbo transitivo direto, não é verdade, professor? Sim. Mas, professor, perceba comigo. Eu posso dizer que toda esta sentença que aqui está é o predicado? Posso. Eu posso falar, ó, que toda esta sentença que aqui está é o predicado. Por quê? Porque predicado é aquilo que não é sujeito. Hã? Tem sujeito aqui? Não. Então, toda esta minha sentença é o predicado da minha oração. É uma composição frasal em que eu só tenho o predicado. Massa? Massa. Se eu estiver diante de um verbo de ligação, mais um predicativo do sujeito, é importante que você guarde também, eu estarei diante de um predicado nominal, certo? E aí eu ia dizer nominal, verbo nominal. Eu vou mostrar para você qual é a classificação. Beleza. Se eu tenho um objeto direto, verbo transitivo direto, objeto direto, verbo transitivo indireto, objeto indireto, verbo transitivo direto e indireto, objeto direto e objeto indireto, eu estou diante de um predicado verbal. Se eu estiver diante de um verbo de ligação mais um predicativo do sujeito, o que é que eu tenho? Um predicado nominal. Professor, existe uma outra classificação? Sim, se eu estiver diante de uma dessas classificações aqui, transitivo direto, objeto direto, transitivo indireto, objeto indireto, transitivo direto e indireto, mais objeto direto e objeto indireto, seguido de um predicativo do sujeito, se eu tiver isso aqui, mais isso aqui, o que é que eu tenho? Eu tenho um predicado, um verbo nominal. Olha, o verbal mais o nominal, não é não? Yes. Tranquilo? A questão não cobrou isso, mas eu fiz questão de colocar aqui, beleza? Então, professor, todo o meu núcleo aqui é um predicado verbal, posso dizer isso, professor? Posso associar toda esta ideia a um predicado verbal? Sim, tudo isso é o predicado da minha oração? Tudo isso é o predicado. O verbo haver não aceita o sujeito? Não aceita o sujeito, beleza? É um verbo impessoal desde que ele esteja sozinho, bacana? Professor, volta a frisar, quando é que o verbo haver vai ser pessoal? São tantas situações que não vale a pena a gente onerar o tempo, principalmente porque a questão não cobra isso neste momento, bacana? Show de bola, bora lá, vamos respondê-la. Então, atualmente há adultos diagnosticados com autismo. Aí ele diz na letra A, toda frase é predicado, haja vista que o verbo é impessoal. Olha que lindo, gabarito letra A de amor. Letra B diz, o sujeito da oração é adulto, não tem sujeito não, caba bom. C, o núcleo do predicado é autismo. Não, está errado. Adulado, adultos, adultos é o núcleo do predicado. Atualmente é o predicado da oração, não, o predicado é tudo, meu filho. Atualmente não, atualmente é um adjunto, ó. Adjunto, adverbial, certo? É, o núcleo do sujeito é o vocábulo adulto, não tem sujeito não, meu amigo. Adultos é o núcleo do predicado, beleza? Show de bola. Há quem diga ainda, é importante citar, que diante deste tipo de colocação aqui, ó, o núcleo do predicado é o verbo, certo? Há gramáticos que afirmam isso, em que o núcleo do predicado aqui é o verbo. Ainda bem que ele não entrou aqui em discussão, né? Não entrou em discussão. Na minha visão, o núcleo é adultos, beleza? Tranquilo. Mais uma coisa, eu tenho que falar. Existem gramáticos que defendem a ideia de que o verbo aqui, nesta sentença aqui é o núcleo do predicado. As bancas entram em confusão em relação a isso? Eu nunca vi, certo? Eu vi gramático entrar em discussão com isso, mas a banca de concurso eu nunca vi. Bora evoluir. Galera, letra A, próximo. Temos aqui um texto, vamos fazer a leitura, né? Diz assim, ó, o texto seguinte servirá de base para responder a questão. Bora lá. O sofrimento dos brasileiros com os planos de saúde. Isso aqui é complexo, cara. Pouca saúde e muita saúva. Os males do Brasil são. Ah, a grande Mário de Andrade, ó. Uma das frases mais famosas da literatura brasileira, contida no livro Macunaíma, O Herói Sem Nenhum Caráter, de Mário de Andrade, serve como ponto de reflexão sobre um dos temas problemáticos do país. A saúde de seus cidadãos. Beleza. Dessa vez, o que chama a atenção é um motivo de preocupação de mais de 8 milhões de pessoas, é a decisão do Superior Tribunal de Justiça, STJ, alterando o rol de cobertura obrigatória das operadoras de saúde. A corte resolveu que, a partir de agora, a lista que cobre financeiramente procedimentos cirúrgicos, terapêuticos, medicamentos, entre outras atividades ao segurado enfermo, é taxativo. Ou seja, se está escrito lá, no que ela está demonstrando, está escrito. Vai valer. O que não estiver na listinha, já era, filho. Ah, professor, eu estou aqui com cachumba. O plano não vai cobrir, porque o rol é taxativo. É isso que o texto está dizendo. Ou seja, os planos de saúde, que antes eram obrigados pela Justiça a pagar a conta dos casos, em caso de haver a necessidade de o consumidor ter de passar por novos procedimentos, ficam respaldados a negar tratamentos e remédios. Segundo a deliberação, as empresas não precisam mais arcar com os custos de quaisquer tratamentos fora do rol oficial da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS. Mesmo que haja sentença nesse sentido. Que pesado, né, brother? Vamos lá. Continuando, continuando. Para Poiranhão. Na verdade, o que o STJ fez foi jogar um banho de água fria sobre os consumidores, já que o próprio Poder Judiciário havia reconhecido, por meio de diversas decisões, que o rol se tratava de algo exemplificativo. Ou seja, a cachumba poderia estar lá, professor? Exatamente. Que, dependendo da situação, deveria incluir outros procedimentos. Em resumo, os 3.300 procedimentos, que já constam na lista como despesas obrigatórias para os convênios, tornam-se uma camisa de força para quem precisa de alguma nova terapia com rapidez. Ou seja, o cidadão fica preso àquele procedimento. Pessoas que estão em tratamento podem ter suas terapias sumariamente interrompidas. Dinâmica, como é a área da medicina, inovações surgem de forma constante. A decisão é ruim. Agora as pessoas terão de pagar por fora para os tratamentos inovadores. Diz Renata... Deixe-me só apagar aqui rapidinho. Abaleng... Especialista em Direito do Consumidor e integrante da Comissão de Direito do Consumidor da OAB São Paulo. Ela tem razão. Atualmente há adultos diagnosticados com autismo e, por isso, surgem necessidades diferentes. Diz a querida, né? Aí diz aqui... Disponível o sofrimento dos brasileiros, planos de saúde, pá, pá, pá. Tem a fonte. Bacana, professor. Entendi. Entendi. Vi que... Vi que... Mais uma vez, o consumidor foi prejudicado. Verdade. Bora lá. O que é que nos diz aqui a questão número 2? Diz assim... Assinale a opção correta. Beleza. E tem A. A ANS, ou seja, Agência Nacional de Saúde Suplementar, como nós vimos, abriu sentença contra o STJ em prol de mais 8 milhões de pessoas. Não é ananina não, ó. Dependente do conflito, na defesa de respaldar os clientes, autorizando o uso de novos medicamentos e procedimentos. Isto não procede. Letra B. O STJ restringiu a lista de procedimentos, de forma que esta tornou-se fixa como despesas obrigatórias para os convênios. Sim, sim. O ROL que lá está, o ROL taxativo, passa a ser despesa para os convênios, tá certo, ó. Logo, os mesmos... O professor utilizou os mesmos, né? Pois é, cara. O examinador colocou os mesmos, ó. Duas vezes, né, ó. Os mesmos podem negar tratamentos e medicamentos que não constem no ROL da mesma, ó. Eita, isso dá um problema. Mas finge que tu não viu, tranquilo? Então, ó. Cabarito correto. Letra B. Letra B, certo? Por que que deu problema aqui? Porque se os mesmos aqui não é pronome. O termo os mesmos não é pronome. Poderia ser utilizado, né? Para fazer essa substituição. Mas enfim, vamos deixar passar, foi o examinador ele que tem a canetada, né? Letra C diz assim, a área da medicina, por ser muito dinâmica, aumenta a demanda dos planos de saúde que, para não aumentar a mensalidade, analisam situações que não necessitam de tratamentos especiais. Elas não analisam nada, o ROL é taxativo. D. O STJ restringiu o uso de novos procedimentos, tratamentos e remédios, além dos que existem em mais de 3.300 especialidades. Mais de 3.300 especialidades, não. As 3.300 casos que ali estão, são casos a serem tratados. Não são especialidades, não. Errado. Até ali estava correto. Agora aqui está errado. Mas o aumento não é suficiente para todas as novas demandas. Essa segunda parte até que está certa. Agora, mais de 3.300 especialidades, além dos que já estão existentes, nada a ver. É, a ANS, junto ao STJ, determinou que outros novos procedimentos não poderão ser acrescidos aos planos de saúde, sendo uma obrigação do Sistema Único de Saúde recebendo mais de 3.300 novos procedimentos. Você disse que foi a ANS junto ao STJ, não foi o STJ que garantiu essa ideia. A ANS não, né? A ANS só veio a respaldar a parte específica relacionada a este caso. Quer ver? Você volta comigo. Vamos voltar aqui, ó. Ao texto. Quando ele nos coloca aqui a figura da agência, né? Ó, voltando um pouquinho. Pra cá. Tranquilo. Ele coloca bem aqui, ó. Segundo a deliberação, as empresas não precisam arcar com os custos de qualquer tratamento fora do rol oficial da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Ou seja, a agência só deu o rol. A agência que coloca o rol. Agora, quem determina a situação é o STJ, perfeito? Qual é o erro? É ele falar que a agência, junto ao STJ, determinou que outros procedimentos não poderão ser acrescidos. Isso aqui não é verdade. Tá errado, né? Não foi a agência junto ao STJ, não. Então, gabarito, letra B de Bravo. Próxima questão diz o seguinte, a questão número 3. Fala assim, ó. Pouca saúde e muita saúva. Os males do Brasil são. Uma das frases mais famosas da literatura brasileira contida no livro Macunaíma, de Mário de Andrade. Assinada a opção correta. Observação, atende-se para a separação silábica vigente no Brasil, não em Portugal. Beleza. Isso é importante, viu? Isso é importante demais. Bora lá, a questãozinha de acentuação gráfica. Então, vamos ver. Perdão. E tem A. Há três vocábulos acentuados pela mesma regra de acentuação, ou seja, o hiato. Professor, acompanhe comigo, por favor. Professor, o que é este tal de hiato? Ó, hiato, vou colocar aqui para você, ó, hiato, hiato, é um encontro vocálico, ou seja, é um encontro entre duas vogais. Neste encontro vocálico, ou seja, neste encontro entre vogais, eu tenho vogais que serão separadas. Então, o hiato é um encontro vocálico, encontro de vogais, no qual, no qual, as vogais ficam separadas, separadas. Beleza? Beleza, professor. Então, se eu digo assim para você, ó, a palavra como saúde, típica palavra formada por hiato. Qual que é a separação da palavra saúde? A palavra saúde é separada assim, ó, sa-u-de. Isso aqui é um hiato, não é? Professor, sempre o hiato vai ser com U ou com I? Não, o hiato pode acontecer com A, pode acontecer com E. Qual que é o bisu, então? O bisu é aqui, a regra fala aqui. Sempre que eu tiver um hiato e no transcorrer deste hiato, o U ou o I ficarem sozinhos formando a sílaba, o que é que vai acontecer? Guarda primeiro que eles ficarem sozinhos, certo? O que é que vai acontecer com esta palavra? O U ou o I, ó, como é o caso de saúde, receberão a figura do acento. Por isso saúde é acentuado, por isso saída, ó. Saída também é acentuado. Por quê? Porque forma hiato. Forma hiato com quem? Com o A, ó, com o A que veio antes. Percebe? Tranquilo. Massa demais. Então, essa é a regra do hiato, professor? Essa é a regra do hiato. Vamos aplicar na nossa questão? Bora. Agora, ele diz que existem três vocábulos aqui que são acentuados por serem hiato. Vamos ao texto. Pouca saúde, opa, saúde sim, e muita saúva. Saúva também, regra do hiato, mesma coisinha. São os males do Brasil. Uma das frases mais famosas da literatura contida no livro Macunaíma. Opa, ó, má, com, na, ima. O que é que você consegue perceber? Você consegue perceber que este izinho ficou sozinho formando hiato com a vogal anterior. Beleza? Então, existem três, professor? Três palavras aqui que estão segundo a mesma regra, a regrinha do hiato? Perfeito. Cabarito letra A. B. Mário é acentuado por ser um vocábulo pró-paroxítono. Errado, ó. Mário é uma paroxítona terminada em ditongo. Por isso está errado. C. Macunaíma é um termo acentuado por ser pró-paroxítono. Não, ó. Macunaíma é a regra do hiato. Então, está errado. D. Há dois vocábulos acentuados pela mesma regra do hiato e um vocábulo pró-paroxítono. Não, há três vocábulos do hiato. E. Um monossílabo tônico recebe acento por ser terminado em ó. Não tem nenhum monossílabo tônico na nossa palavra, certo? No nosso texto. Bacana? Como seria um monossílabo tônico? Isso aí é o fé, ó. A palavra fé é um monossílabo tônico. Massa. Vamos continuar. Próxima questão, a questão número 4. Diz assim. Questão número 4. Na verdade, o que fez o STJ foi jogar um banho de água fria sobre os consumidores. Sobre os consumidores. Beleza. Jogar um banho de água fria sobre os consumidores. Assinada alternativa correta, cuja pontuação não altere o sentido da frase, ó. Então vamos lá. Ele quer trocar a pontuação sem alterar o sentido da frase. Professor, a análise sintática neste termo é muito importante, né? Sim. Na verdade, é um termo que acrescenta, que dá uma ideia de acréscimo, né? Quando eu digo assim, ó. Na verdade, ou posso estar fazendo uma retificação ou posso estar fazendo um acréscimo, certo? Com o termo na verdade. Aqui, ó. A utilização desta vírgula é obrigatória. Tranquilo? Porque é uma vírgula que marca a retificação ou o acréscimo na sentença. Beleza. Se esta minha sentença, se na verdade, viesse no meio da frase, logicamente eu colocaria duas vírgulas, né? Para intercalar. Beleza. O item A diz assim, ó. O que fez o STJ? Já está completamente diferente. Por quê? Porque eu consigo perceber que quando ele diz o que fez o STJ, ele está fazendo uma interrogação. Aqui é uma afirmação. Aqui é uma interrogação. É a mesma coisa? Lógico que não. Item A e item B, errados. C. O que fez o STJ? Dois pontos. Jogar um banho de água fria nos consumidores. Opa, professor, aqui está errado também, não está? Está sim. Porque, perceba, no item original, ele dá uma ideia, ele denota semanticamente o ato que o STJ mostrou. Na verdade, o STJ, o que o STJ fez foi jogar um banho de água fria. Quando eu acrescento esses dois pontos aqui, o que é que eu estou fazendo? O que fez o STJ? Dois pontos. Jogar um banho de água fria sobre os consumidores. Primeiramente, ele trocou o na verdade por de verdade. Um banho, jogar um banho de verdade. Ou seja, ele jogou um banho de verdade. Colocou a verdade sobre a situação? Não. Perceba que este de verdade aqui está completamente diferente deste na verdade. Na verdade indica a forma real. Este de verdade aqui, um banho de verdade. Este de verdade é uma característica do banho. Totalmente errado o item C. D. O que fez o STJ? Na verdade, intercalou por vírgula. Lembra que eu falei para você? Caso o texto viesse no meio da sentença, seria intercalado por vírgula. Foi jogar um banho de água fria sobre os consumidores. Letra D. De Deus. E. O que fez o STJ? Foi jogar um banho de água fria. Na verdade, jogou um banho de água fria em algo. Na verdade, jogou o ato de pegar o banho de água fria. E jogar na verdade. É isso o texto original? Não, nada a ver, né? Então, gabarito letra D. De Deus. Na questão número 4. Facinha. Questão fácil. Era só analisar as sentenças uma a uma, friamente, que daria para responder. 5. Diz assim. A corte resolveu que a partir de agora a lista que cobre financeiramente procedimentos cirúrgicos, terapias, medicamentos, entre outras atividades ao segurado, enfermo é taxativo. Massa. Assinale a opção que contém um adjetivo e um substantivo respectivamente. Olha que legal. Vamos fazer com todo mundo? Bora lá. Vamos fazer essa brincadeira com todos os termos. A corte, artigo este A. Corte substantivo. Resolveu. Verbo. Resolveu algo. Conjunção integrante. Quem resolve, resolve algo. Que a partir de agora. A partir de agora. A partir locução. Locução o quê? Conjuntiva. De agora. Agora a partir de algo. Locução. Tudo isso comporta conjunção locutiva. Agora. Agora, adjunta adverbial. A lista. A artigo. Lista substantivo. Lista que cobre. Não é a lista qualquer. É uma lista a qual cobre. Opa! Pronome relativo. Cobre verbo financeiramente adverbial. Perfeito. Procedimento substantivo. Não são procedimentos quaisquer. São cirúrgicos. Adjetivo. Terapia substantivo. Terapia substantivo. Medicamento substantivo. Entre outras. Entre aqui. Preposição. Outras. Pronome indefinido. Atividade. Substantivo. Ao segurado. Ao. Atividades a alguém. Outras atividades a alguém. Tem preposição. Mais o artigo. Segurado. Substantivo. Não é um segurado qualquer. É um segurado enfermo. Adjetivo. É verbo. Taxativa. Taxativa. Adjetivo. Por ser característica. Desta atividade. Beleza? Deste rol. Melhor dizendo. Bacana. 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 Demais. Professor. Tranquilo. Demais. Beleza. Aí ele diz. Assinar a opção que tem um adjetivo. Um substantivo. Respectivamente. Agora é só analisar. Cirúrgico e terapia. Vamos ver. Onde é que está cirúrgico? Cirúrgico está aqui. Cirúrgico é um adjetivo. Procedimento cirúrgico. Adjetivo. Ele quer um adjetivo. Beleza. Seguido de um substantivo. Terapia está aqui. Terapia é substantivo. Gabarito letra A. B. Enfermo e taxativo. Já encontramos o gabarito. Onde é que está enfermo, professor? Está bem aqui. Segurado é enfermo. Enfermo é um adjetivo. Então está errado. Opa. Está certo. Porque ele quer um adjetivo primeiro. Então deixa eu marcar o adjetivo aqui. Que adjetivo? Taxativa. Taxativa também é adjetivo. Então está errado. Eu quero um adjetivo seguir de um substantivo. Errado. C. Segurado e enfermo. Bora lá. O que está a figura do segurado aí, professor? Está bem aqui. Segurado. Substantivo. Eu quero primeiro um adjetivo. Então já está errado. Financeiramente. Adverbio. Está errado. Atividades ao segurado. Atividade substantivo. Então já está errado. Beleza? Gabarito letra A. Facinha. Só identificar a classe de palavra da respectiva palavra. Próxima. Questão número 6. Diz assim. O conceito de aluno protagonista coloca a criança ou adolescente como centro do processo de aprendizado, desenvolvendo um papel ativo, no qual ele, incentivado a expor suas ideias, debate e pesquisa, debate, ou melhor dizendo, né? Expor suas ideias, debater e pesquisar. É essencial que o professor tenha clareza das competências que pretende desenvolver e traça indicadores para acompanhar o avanço da aprendizagem. Luciano afirma que trabalhar em grupo ou usar monitoria dos alunos que apresentam mais conhecimento sobre determinado conteúdo podem ser formas de organização dessas atividades. Aí tem a fonte. O comando nos diz o seguinte. Avalie as assertivas abaixo, assinalando V se verdadeiros ou F se falsas, considerando o que apresenta Cegala. Cegala é um gramático. Tranquilo? É um gramático. Bacana, professor. Muito lembrado em prova Cegala também o Celso Cunha, além do professor Evanildo Bechara. Ele diz assim. É essencial. Ocorrem dois dígrafos. Já está errado. Aqui está falso. Por quê? Só há um dígrafo. O que é um dígrafo, professor? É quando eu tenho a figura de duas letras representando o quê, professor? Um único som. O que é um dífono? É quando eu tenho o inverso. É quando eu tenho uma única letra representando dois sons. Em essencial, eu tenho duas letras que representam um único som. É ss, 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 esse sonzinho do S. Me dê um exemplo de dífono, professor. O dígrafo, táxi, táxi. Perceba que em xi é só o táxi. T-A-X. Perceba que esse x que aí está em táxi, x-I, né? Perceba que esse x que aí está é um x que desempenha dois sons. O C e o tss, tss, tss na reprodução. Certo? Beleza. Então já está falso. O vocábulo aprendizagem é formado por parassíntese. Não, tá errado também. Por que, professor? O vocábulo aprendizagem é formado por um tipo de derivação que chama derivação sufixal. Certo? Então tá errado. Falso. Criança e adolescente são cognatos. Não, cognatos são palavras que têm a mesma etimologia, certo? São palavras que têm a mesma etimologia. Tranquilo? Então tá errado, a mesma origem. Tá errado. Última. Nas palavras conceito e criança só ocorrem dígrafo e ditongo. Errado também. Conceito não tem dígrafo não. Beleza? Professor? Tranquilo. Criança. Criança também não. Onde é que tem o ditongo aí nessa relação? Conceito. Ditongo. Criança. Criança ali não há ditongo. Em criança não há ditongo. Em criança ali, ó. Criança. A separação é assim. Criança. Beleza? O que eu tenho em criança é um hiato. Bacana? Beleza. Por que não recebe acento? Porque é o A. Show de bola? Está seguido de N, né? Nasalizado. Então todas as alternativas são falsas. Todas as alternativas são falsas. Vamos ver o que é que diz, ó. A ordem correta do procedimento dos parênteses de baixo para cima é falso, 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 falso. Então ficou assim, ó. Aqui diz falso, falso, mas diz verdadeiro, verdadeiro não é. Aqui só verdadeiro não. Aqui também não. Letra D, né? Todas as alternativas são falsas. Bora para a próxima questão. Diz o seguinte, a questão de número 7. Jonathan conta que em 2021 os professores da instituição lançaram o podcast Tagarelando do A6. No intuito de se aproximarem dos estudantes, instruírem sobre o período de ensino remoto e discutirem temáticas interdisciplinares. A ideia agora é voltar com o programa e manter esse canal de diálogo para estimular os pais e filhos a incluírem a hora do estudo na rotina, em suas rotinas. Bacana, aí tem a fonte. Vamos lá, o que é que diz aqui a sentença? 1. Na primeira linha do fragmento, identifica a ocorrência de uma conjunção integrante. Quem? Introduz uma oração subordinada substantiva. Isso é fato. Saber se é objetivo direto a gente só vai conseguir dentro da sentença. Beleza? Beleza. Professor, como é que eu sei que é conjunção integrante? Bom, a conjunção integrante ela vai acompanhar, ou ela vai estar junta, associada à oração subordinada. Beleza? Qual que é o bizu? Eu posso substituir toda a oração subordinada se ela for substantiva por isso. Bora lá, ó. Jonathan conta que em 2021 o Jonathan conta isso, ó. Conta isso. Quem conta, conta algo. Perceba que esse isso desempenha a função de objeto direto. Então, oração subordinada substantiva objetiva direta. O que é que ele diz? É uma conjunção integrante? É. Desempenha a função de objetivo direta? Sim. Então, a 1, verdadeira. 2. Professor, será que isso é verdade? Olha a maconha que esse cara está falando. Olha a loucura que o examinador está dizendo. Lançaram e aproximarem e instruírem são transitivos diretos. Quem lança, lança algo. Objeto direto. Aproximarem, se for não aproximar no sentido de unir, objeto direto. Instruírem. Pede um objeto direto. Quem instrui, instrui alguém. Certo? Beleza. Até aí, tudo bem. Sem entrar em polêmica. Aí, ele diz. Todos, pois, eles exigem complementos verbais preposicionados. Eu pergunto. É o verbo transitivo direto que solicita complemento preposicionado? Não. Quem solicita complemento preposicionado é o verbo transitivo indireto. Então, está errado. Falsa a segunda sentença. 3. Em, a ideia agora é voltar com o programa e manter este canal de diálogo. Há ocorrência de duas orações subordinadas substantivas reduzidas de infinitivo. Será que isso é verdade, professor? Vamos ver. Ó. Ele diz assim. A ideia agora é voltar com o programa e manter este canal de diálogo. A ideia é voltar com o programa. A ideia é isso. Oração subordinada substantiva. E a ideia é manter. A ideia é isso. Manter este canal de diálogo. Oração subordinada substantiva. Perfeito, professor. Perfeito. Ambas desempenham a função de predicativo do sujeito. Então, predicativa é a classificação dessas orações. Está verdadeira a sentença de número 3. Nos resta 4. Na última linha do fragmento, a forma verbal estimular tem apenas um complemento. Vamos ver. Diz assim. A ideia agora é voltar com o programa e manter este canal de diálogo para estimular. Pais. Quem estimula, estimula alguém. Pais e filhos. Objeto direto. Estimula a algo. A voltar com o programa. Opa, professor. Então, isso aqui é o objeto indireto. Ele diz que é apenas um complemento. Está errado. Eu tenho o objeto direto e o objeto indireto. Então, falso. Ficou assim. Estão corretos 1 e 3. Beleza? Tocubá. Aqui o item. Quais estão corretas? Nós vimos. Sentença 1 e sentença 3. Bacana. Item A diz 1 e 3. Já é nosso gabarito. Item B não. Item C muito menos. Item D também não. Gabarito letra A nesta nossa questãozinha. Próximo. Questão de número 8. Diz assim. São acentuadas graficamente de acordo com a mesma regra de acentuação gráfica os vocábulos. Beleza, professor. Vamos um a um. Item A. É. Bom, É é um monossílabo. Monossílabo tônico. Monossílabo. Por isso recebe a figura da acentuação. Bacana? Expressão. Expressão. Ah, terminada em ão. É uma oxítona. Então já são regras diferentes. Além, oxítona terminada em E.M. Então também é oxítona. Então está errado. Não seguem a mesma regra por conta do item E. Que diz E, né? O verbo C. B. Básica. Básicas. Pró para oxítona. Indivíduo. Indivíduo é uma para oxítona. Terminada em Dittongo. Paroxítona terminada em Dittongo. Excluídos. Excluídos. É a regra do hiato. Hiato. Bacana. Indivíduo, além de ser pró para oxítona terminada em Dittongo, também pode ser uma pró para oxítona. Pró para oxítona eventual, né? Além de ser uma para oxítona terminada em Dittongo, pode ser uma pró para oxítona eventual. Beleza? Bacana. Mas como uma é pró para oxítona, a outra pode ser uma pró para oxítona e a outra é um hiato, não tem como ser o item B. Então está errado também. C. Gênero. Pró para oxítona. Básica. Pró para oxítona. Lógica. Pró para oxítona. Beleza. Aquele cuja sílaba tônica recai sobre a antepenúltima sílaba. Veja comigo, ó. É a antepenúltima sílaba que está recebendo aqui a acentuação, a tonicidade da palavra. Qual que é a sílaba mais forte da palavra gênero? Perceba. Gênero é a primeira. Básicas é a primeira. Lógica é a primeira. Tranquilo? Ou seja, a terceira é a primeira na ordem da esquerda para a direita e a terceira, no caso, da direita para a esquerda. Bacana? Na ordem de escrita, ela sempre vai ser a primeira palavra, certo? A primeira sílaba. A sílaba forte vai ser nessa ordem que está disposta. Então, gabarito letra C de casa. Além, nós já vimos que é uma oxítona. Oxítona, expressão oxítona e preocupação. Ah, professor, aí deu problema. Porque se nós vislumbrarmos, nós vamos ver que preocupação, a tonicidade está aqui. Expressão, a tonicidade está aqui. E além, a tonicidade está aqui. Todas são oxítonas, não é verdade? Sim. Mas perceba que o item C é um item que traz todo mundo bonitinho, sem nenhum problema relacionado à lógica. Todos são proparoxítonos, ó. O que é que o examinador fez aí? Ele jogou uma casca de banana. Por quê? Porque expressão... Veja comigo. Expressão, preocupação, são relações terminadas em ão. São palavras terminadas em ão, de fato. Tranquilo? Além, também é uma expressão terminada em ão. Só que perceba, básica, lógica e gênero são palavras todas proparoxítonos independentemente de qualquer outra regra. No item D, o que eu tenho é além, que é uma paroxítona, sim, como expressão e preocupação. Só que há um problema. Além é terminada em ão, expressão é terminada em ão e preocupação é terminada também em ão. Percebe? Cuidado, porque o examinador foi malvado aqui, ó. Aqui não há problema. Todo mundo é a própria paroxítona, não tem pra onde fugir. Agora aqui eu tenho oxítonas. Um é terminado em ão, outro é terminado em ão. Outras são terminadas em ão. A é monossílabo. Além, nós já vimos. Oxítona. Locução é oxítona. Por isso que a paleta letra C, questão número 8. Próxima. Questão de número 9 diz o seguinte. Com base nas normas da língua portuguesa, assinale a opção correta acerca das seguintes assertivas. Vamos ver. Primeira diz assim. A campanha nacional de vacinação sortiu efeito. Sortiu efeito. Isso mesmo. Colocou sortiu no sentido de sortiu mesmo, certo? Tá certo, professor? Isso aí? Não, meu parceiro. Surtiu. Surtiu efeito. Tranquilo? Com U, né? E não sortiu efeito. Beleza. Dois. A principal avenida de Mozarlândia é muito comprida. Comprida não. É muito comprida. Ele colocou comprida, né? É muito comprida. Aí, ó. Corré deveria ser comprida. Com Ozinho. E não comprida, né? Cumprir, do jeito que está aí, ó. Cumprida. Vem da medida, né? O sistema de medida. Agora, quando eu digo cumprir. Cumprir. O que é? É respaldar um comprimento, né? Ou posso dizer ainda cumprimentar, que tem outra função, ó. Cumprimentar e cumprimentar, né? Cumprimento e cumprimento, que são duas sentenças completamente diferentes, né? Então, aqui, surtiu. Ou surtiu. Aqui, cumprida. Que tem a ver com o sistema de medida. Eu estou dizendo que ela é grande. E ainda, na última sentença, fala. João custeou sozinho as despesas. João custeou sozinho a viagem. Custeou, não. Custeou, né? Ficou faltando aqui o errinho pela ausência do izinho. Custeou sozinho as despesas. Tranquilo? Ele colocou custeou. Está errada também a sentença, então. De número 3. Portanto, gabarito letra A de amor. Questãozinha de escrita, né? Pouco se vê, mas quando se cobra, pega muita gente de calça curta. Bacana? Última questão. Bora lá. Questão número 10. Diz o seguinte. De acordo com as normas de concordância verbal, tem-se como... Tem-se como, perdão. Correta a redação em apenas uma das frases que seguem. Assinale-a. Bora lá. Qual das frases que estão dispostas para a gente está de acordo com as regras gramaticais. Vamos ver de concordância. Vamos ver. Modelos mais avançados, coloridos e estampados, como costumava ser a sobrinha, como costumava ser a sobrinha em outros tempos, convive hoje com o tradicional guarda-chuva. Ah, professor. Modelos mais avançados, coloridos e estampados, como costumava ser o sobrinha, né? Como costumava ser o sombrinha em outros tempos, convive hoje com o tradicional guarda-chuva preto e áustero. Bacana? Bacana. Ou austero, como queiram, né? B. Tantas mudanças sofreram nossa moda ao longo do tempo. Quem ou o que sofreram? Nossa moda. Opa! Calma aí, ó. Tantas mudanças sofreu. Sofreu nossa moda. Quem ou o que sofreu? Nossa moda. Isso aqui é o meu sujeito, ó. Examinador é malvado, cara. Quem sofre, sofre algo. Sofre tantas mudanças. Objeto direto. Eu pergunto. Eu vou concordar com tantas mudanças, que é o objeto, ou com o sujeito, que é a nossa moeda? Lógico que eu vou colocar aqui, ó, concordar é moeda ou é moda? Deixa eu ver. É moeda mesmo. Lógico que eu vou concordar com nossa moeda, que é o sujeito. Beleza? Então tá errado e tem B também. C. Muito mais do que nos anos em que Rubem escrevia as suas crônicas tão saborosas, que coisas hoje não teria sofrido mudança significativa ao longo de um curto período de tempo. Muito mais do que nos anos em que Rubem escrevia, beleza, as suas crônicas tão saborosas, que coisas hoje não teria sofrido mudança. Opa, calma aí. Não teriam sofrido mudanças. Marcação no plural da terceira pessoa. Então tá errado também. Só pode ser o item D. Vamos ver. Dos mais atentos aos mais distraídos, talvez não se encontre quem não tenha esquecido ao menos um guarda-chuva na vida. Para não falar daqueles que já não têm, concordando com aqueles, ó. Ideia de quantos guarda-chuvas teriam perdidos. Eles teriam perdidos. Então correto o item D na questão de número 10. Gabarito, questão de número 10, item D de Deus. Beleza? Tranquilo demais, professor. Seguinte, rapaziada. Assim, passamos a régua nas nossas 10 questõezinhas aqui. Questões foco total na guarda municipal de Fortaleza. Eu espero que este momento tenha sido muito proveitoso para você. Foram aqui algumas questões que são pontos específicos do edital que nós vamos vencer aqui. Vencemos, né? Para falar a verdade. Com base nas nossas questões. Tranquilo? Seguinte. Se você ainda não tem nenhum curso de preparação para este edital, você está perdendo tempo. Nós do Objetivo Concurso levamos até você o melhor curso para a guarda municipal de Fortaleza lá na nossa plataforma. O que você vai fazer? Você vai apontar a câmera do seu celular para este QR Code que está aparecendo na sua tela e vai adquirir o nosso curso aí com toda certeza a melhor preparação que você vai ter para a guarda municipal de Fortaleza. Beleza? Se fizer sentido para você, adquira o nosso curso. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Rapaziada, seguinte. Forte abraço no coração. Eu agradeço demais a todos que participaram, a todos que estão assistindo ao vivo, aqueles que estão assistindo posteriormente. Enfim, forte abraço no coração de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu! Fiquem com Deus e até a próxima.